Não, assim não dá, Regina. Com essas bostas que estão me trazendo, eu não poderei vender nada disso. Vender? E desde quando você vende alguma coisa, Timituri? Cadê aquele orgulho de só fazer troca-troca? Sim, eu engoli esse orgulho, porque engoli feito uma pírola. Não sabes que agora o capitão Ney permitiu que os presos vendessem seus cacarecos para os familiares dos presos que vêm aqui no Cilindró? Ah, eu sei, eu sei desse projeto que você tá falando. É aquele que se faz, aquele que se paga, né? É aquele que se faz, aquele que se paga. Eu achei muito legal. Pelo menos vocês têm alguma coisa diferente pra fazer, né? Sim, temos. Já eu vou morrer de tédio nesse cilindro, ó. Não fale assim, Regina. Eu não quero que te morras assim de tédio, porque morrer de tédio é muito triste. É como morrem as moscas que ficam encalhadas no meio da bosta. Ai, tá bom, Timituri. Passa lá depois na sala da Sandra que eu arrumo umas coisinhas mais legais pra você. Ah, que bueno, que bueno. Ai, cucarate, eu queria tanto que acontecesse alguma coisa diferente na minha vida. Ela tá tão sem graça. Ei, cê fica desejando isso com mucha, mucha, mucha vontade, pode acontecer, porque tem um pombo que passa e quando ele passa você está fazendo um pedido e ele fala Amén. Acabei! Deixa eu ver. Linda, né? Linda! Eu tô passada! Olha que pulseirinha horrorosa! Presta atenção, pudorico, a coleção de pulseirinhas sujeitinha tem que ser bafo. Não é seu bafo de bosta não, animal! Você vai fazer uma pulseira maravilhosa, maravichela, hein? Ou então eu vou fazer uma pulseira com o seu furico. Aqui ó, me desculpa aí, mas eu acabei os meus voos, 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 voos. Eu também estou confiante que eu vou vender as minhas velhinhas. Ah, a única velhinha que eu tô vendo aqui é a senhora. Vai vender o corpo agora, Matuzalete? Véia pira. Ó, não, 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 não. Ei, respeita o Matuza. Com que cera que você fez isso aí, Matuza? É, ó. Com a cera do meu ouvido. Que nojo! Eu vim juntando já faz tempo pra uma ocasião assim. Ó, Matuza, que nojo, cara! Aí, ó. Só vou continuar te ajudando porque essa ideia do Capitão Ney é pica. Ideia do Capitão Ney não, ideia de Lorival. Eu fui roubado, essa ideia é minha. Esse projeto social já é antigo, não é verdade? Loreline, para de ser invejosa, querida. Vai caçar boa cor pra você vender, linda. Não, 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 não. César e Lorival vão ficar tomando conta do Caixa. O quê? Não vão mesmo. Já tenho até o nome pra essa dupla de Caixa. É, ó. Caixa 2. Ah! Sabe o que eu vou fazer? Vou tomar custa do meu dinheirinho. Isso, tio. Isso aí. Eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Ó, gente, pera aí. E olha só, ninguém pode ficar sabendo que eu tô te dando essas coisas que não. Porque os presos só podem vender o que eles produzem. Tá. Pero graças a Deus que está fazendo isso porque a única coisa que eu sei produzir são troca-trocas. Ai... Ai, catota de nariz também, quer ver? Ai, que nojo. Para, eu não quero ver nada não. Olha só, essa calça aqui eu só usei duas vezes. Por dios, que calça linda. É de seda. Esse tomara que caia aqui, a primeira vez que eu usei, ele caiu. É de seda? E olha, essa viseira aqui, a última vez que eu usei foi quando eu tirei férias. Ou seja, nunca. Mas é de seda? Ah, não tem nada de seda aqui não, ô, cucarátio. Mas também é tudo de boa qualidade. Eu tenho certeza que você vai vender tudo rapidinho. Regina, eu já sei que é de boa qualidade, mas se as coisas fossem de seda, vendia mais rápido. Ai, meu Deus. Mas sabe, Regina, você não precisa se preocupar, porque eu vou te dar uma porcentagem do que eu vender, tá? Ah, não precisava não, cucarátio, mas eu aceito. Sim, você aceita porque é uma corrupção. Aceita? O quê, Regininha? Por dios, ela não pode me ver aqui com esta caixa. Já vi, time. Anda fazendo negócio com o Timituri, é isso, Regininha. Eu não, Regina. Você tá na minha mão, só digo isso. Não, não é verdade. E ó, ninguém pode provar, tá bom? Ah, ninguém pode provar. Não. A não ser essa mini câmera que eu instalei no meu escritório. Você tava filmando tudo, Sandra? Tudo, amor. Tudo. Quase um reality show. Ih, desmaiou. Ai, me dá uma preguiça quando ela desmaia, gente. Olha, meu Deus, eu não tenho nada pra vender. Se eu tivesse alguma coisa, eu vendia, mas eu não tenho talento. Não. Não sei fazer as coisas. Não, não fala assim. Levanta essa cabeça, vá tu pé e me dá pé. Você é bom, você tem vários talentos. Licença. Oi, oi, senhor. Oi, oi. Tá, meu filho, vocês tão vendendo bombom, ele me disse. Se quiser pode levar tudo pelo apenas o preço de um. Olha que promoção maneira. A senhora leva tudo e a gente vai embora. Ah, eu vou levar todos. Passa esse dinheiro todo que a senhora tá na mão aí por aqui, que aí já fica no preço certinho do que era os cinco. A senhora leva os quatro na promoção. E ele tá em voto de gasolina também, que é pra dar uma crocância. Tchau, tchau. Obrigado, senhor. Ai, rapaz, olha só. Esse é o seu talento, Lourival. Caramba, cara. Defendedor, bicho. Aí, ó. Tira mal. Quero saber a minha parte. Não, a tua parte eu vou calcular ainda pra te dar a porcentagem. Esse é o meu talento. Laura. Ai, eu estou conversando comigo mesmo aqui. Acho que vou comprar uma pá, fazer um buraco com ar-condicionado, um buraco lindo. Ou melhor, vou comprar a minha liberdade. Aí eu estou lá fora e todos votam em mim porque eu comprei os votos. E assim, Lourival, volta... Você fica falando em comprar, em comprar, mas não esqueça de me pagar, porque eu estou trabalhando sozinho neste balancete aqui. E você pensa que eu estou fazendo o quê? Tá de pá furado aí, falando vasneira. Não, não, não. Estou treinando a minha oratória. A minha persuasão, entendeu? Você acha que é fácil convencer as pessoas a deixar o dinheiro dela com a gente? Pra gente cuidar? Isso não é pra qualquer sézinha, não, rapaz. Aqueles imbecis, qualquer um consegue convencer. Até minha avó consegue. Inclusive, falando em gente velha, Matusalém, você não conseguiu dobrar, não é mesmo? Isto é intriga da oposição, mas é verdade. Ei, meninos, do dinheiro. Estou dando pra saber quanto que deu a venda dos bombons pra eu saber da minha parte. Estou ansioso. Deu 60 reais. 60 conto? Caraca, meu irmão, estou rico! Isso é menor? Vai levar 50% agora. 50, cara! Pode entregar 50% aí. Isso aqui... Menos 35 dessa dancinha aí, porque isso não é postura de vendedor de bombom. E menos 5 desse biquinho, que eu também não gostei. Mais 70% pela delícia do bombom. Ah, obrigado, Gonçalo, obrigado, meu. Menos 5, tocou em mim e não gosto. E mais 10% para o meu carisma, mais 20% para a minha persuasão e 30% para a minha franja. Que dá mais ou menos quanto isso aí, César? Dá mais ou menos 75% pra gente e 25% pra você. Isso é 15 reais? Isso é política. 15 reais. Coloca nos seios. Ei... Ei, tias bosta! Essa conta não tá justa, não, cara! Bom dia, irmão! O meu nome é Zenaide. Eu faço parte da ordem O Bom Cidadão Reparte o Pão. Credo? Parece o Chico Anísio vestido de mulher fazendo tintones. Que ganância! Saia de você, irmão! Porque eu sei que você está ganhando mais do que você necessita. Por isso eu convido você, irmão, a doar 10% de tudo que você ganha para os mais necessitados, porque o bom cidadão reparte o pão. O maior necessitado aqui sou eu. O capitão Ney quer testar a generosidade de vocês, mas pelo visto já temos um reprovado, né? Porque o verdadeiro fiel é aquele que tem gratidão. Foi o capitão Ney que mandou você vir aqui? Sim. Bom, quem sou eu para contrariar uma ordem daquela santa? Ou, quer dizer, santo. Olha a coleção de pulseira, a sucetinha! Que lindo! Você vai gastar seu aqué todinho aqui comigo hoje, não vai? Lindo, lindo! Olha! Eu botei dessa, dessa aqui, ó. Essa aqui, bicha? Não, é essa mesmo! Olha, fiato! Olha, me conta, como que é o nome dela? De onde ela veio? Como foi feita? O nome dela é Brilho do Sol. Ah, é? Mas por que assim? É porque quando eu fiz, eu fiquei 12 horas com a cara no sol. Carabouco, pudorico! Linda! Essa pulseira aqui, querida! A senhora vai chegar na pupara e vai arrasar com ela, olha! Mas se você estiver penosa, dá pra arrasar lá no chafariz da praça também, tá? Ela é babado! Mas eu gostei dessa aqui também, ó. Uau! Essa, é? Uau! Essa! 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 Olha essa! Linda, né? Que linda! Maravilhosa! Como que é o nome dela? Fala pra mim! Mas, meu, a querer saber tudo da pulseira... Quer saber o telefone da pulseira também, mano? Não atrapalha, cliente! Essa aí chama Arrebentada Rosa Choque. Arrebentada? Isso! Mas por que Arrebentada? Só porque ela Rosa Choque tá arrebentada, né? Ah! E aí, viada? Eu não sei, viu? Não sei mesmo. Acho que eu não vou levar nenhuma. Mano, mano, mano... Bicha! Aí se você não levar, ela vai cair pro seu lado aí! Que isso, gente? Que isso? Isso machuca! Vai levar! Volta aqui, mano! Ai, eu fiquei aqui meia hora colocando pulseira pra viada! Aquela não leva nenhuma! Agora nós se lascou! Vocês tão vendo aí, ó? Ficou mostrando, mostrando... Agora nós se lascou! Não levou nada... Pô, mano, nós demos as porcentagem lá da Zenaide... Agora nós ficamos no vermelho! Peraí! O que vocês falaram? Zenaide? Vermelho vai ficar... É o ouvido de vocês! Vocês não me deram a explicação agora, Adam! Tá, tá... Sacanagem, mano! Sacanagem! Sacanagem? Sacanagem você chegar essa hora do café aqui! Todo mundo já comeu! Só sobrou esse guardanapo aqui que enfeita a bandeja! Ei! A gente não pode comer guardanapo! É muito seco, tá? E além disso, eu e o Tonhão tamo na seca! Tá bom mesmo, mano! Tudo que a gente faturou, nós deu pra Zenaide! Meu Deus do céu! Eu preciso conhecer essa Zenaide pra saber se ela é ou não é uma golpista! Golpistas! Fascistas! Não! Passarão! Que isso, mano? É que louco, às vezes ele encarna o espírito daquela véia, Gilma! Ah, entendi! Ó, mas vou falar pra você, mano, fica tranquilo aí que daqui a pouco você vai conhecer ela, porque a Xuxeta tá atrás da Zenaide igual gato atrás de rato! A Xuxeta está atrás da Zenaide igual gato atrás de rato! Isso mesmo! Por Deus, vai sair tripa pelo furico do rato!